Ó, seguindo com o nosso balanço geral, acidente gravíssimo nessa sexta-feira em uma rodovia da nossa região. Uma caminhonete bateu na traseira de um caminhão carregado com toras de madeira. Veja só o momento do socorro. Temos aí o helicóptero fazendo resgate. Se tem helicóptero, com certeza, infelizmente, tem vítima grave, né, Ana? Os detalhes pra gente. Exatamente, Buganza. Esse acidente foi ali na cidade de Grandes Rios, numa região chamada ali de Curva do Ribeirão. Essa motorista da Hilux acabou batendo na traseira de um caminhão que estava transportando toras. Foi um acidente muito grave. A passageira, a Rosineide Menezes Santos, de 46 anos, acabou morrendo ali no local, viu, Buganza? Já a motorista, uma outra mulher de 46 anos e uma menina de 9 anos que ia ali no banco de trás, que era um passageiro e motorista, foram atendidas ali pela equipe médica, tiveram ferimentos considerados de médio porte ali, foram encaminhadas para um hospital de Grandes Rios e depois levadas para um hospital maior em Apucarana. Já o motorista do caminhão acabou saindo ali do local, não foi encontrado, mas o que se sabe é que, na verdade, a própria motorista da caminhonete é que bateu na traseira do caminhão e provocou esse acidente que teve aí uma vítima fatal e duas vítimas encaminhadas ao hospital Buganza. Que tragédia, não é? Que tragédia, Ana. Obrigado pelas informações. Olha o jeito que ficou a caminhonete completamente destruída, não é? Depois de atingir esse caminhão. Meu Deus do céu. São sentimentos à família, aos amigos também, não é? Meio dia e 33.